E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado de carros Vamos analisar a segunda categoria de carros mais vendida no Brasil Que é a categoria dos SUVs, os SUVs Que perdem apenas para os hatches pequenos Então sem mais enrolação pessoal, vamos ver o top 10 de SUVs SUVs aliás que tem ganhado muito mercado dentro da economia brasileira Vamos ver então o décimo lugar pessoal Em décimo temos então um Chevrolet, o Chevrolet Tracker Este veículo bacana aí vendeu 1290 unidades apenas no mês de agosto E olha ele está vindo aí muito bom realmente Em nono lugar temos o Volkswagen Tiguan O Volkswagen Tiguan apenas no mês de agosto vendeu 1353 unidades Em oitavo lugar temos o Renault Captur Com 2073 unidades o Renault Captur ocupa a oitava colocação Ficando apenas atrás do Ford X-Port Ford X-Port que é praticamente assim a mãe dos SUVs aqui no Brasil Ficou em sétimo e vendeu apenas no mês de agosto 3017 unidades Dando uma recuperada aí no veículo da Ford Em sexto lugar, esse aqui eu até achei que estava melhor posicionado É o Nissan Kicks E eu digo isso porque eu vejo um monte deles circulando nas ruas O Nissan Kicks ocupa a sexta posição Com 3887 unidades vendidas apenas no mês de agosto E esse vídeo está bom demais aí pessoal Já vai deixando o seu gostei Clique no botão inscrever-se aqui E vamos agora para o top 5 Os 5 SUVs mais vendidos neste mês de agosto que se passou aí O Honda HR-V ocupa a quinta colocação Com 4054 unidades Agora em quarto lugar temos o Volkswagen T-Cross Ou o Volkswagen T-Cross Esse carro é bastante bonito hein Eu particularmente gosto muito O Volkswagen T-Cross aí O SUV da Volks Vendeu 4224 unidades É um carro que chegou praticamente agora no mercado Já está muito bem posicionado né Você vê que o pessoal está gostando bastante Está aceitando bem o Volkswagen T-Cross Agora com a medalha de bronze Temos claro né Um Jeep O Jeep com PES Ocupa a medalha de bronze Em terceiro lugar Vendeu 4843 unidades Apenas no mês de agosto E para provar que Jeep É mais que um SUV É um Jeep Como eles mesmos dizem Estão também em segundo lugar Com o Jeep Renegade Que antes ocupava a liderança O Renegade Apesar de não ser o líder Ele está com 5188 unidades Acumuladas apenas no mês de agosto Claro que estamos considerando apenas agosto Pessoal Mas parabéns ao Renegade E a surpresa deste vídeo É o Hyundai Creta Que aparece agora em primeiro lugar O Hyundai Creta Vendeu 6.643 unidades Batendo pau a pau com o Jeep Renegade Então é isso pessoal Hyundai Creta liderando Volkswagen T-Cross Aparecendo agora na lista dos top 10 Citroën C4 Cactus Fora E é isso Muitas novidades aí no mercado dos automóveis Se você quer saber mais sobre carros Quer saber teste Quer saber sobre mecânica Enfim Tudo Eu disse tudo sobre o mercado de carros Inscreva-se no canal parceiro nosso O canal Opinião Sincera Eu mesmo assisto todos os vídeos E gosto bastante Inscreve lá Youtube.com Opinião Sincera Os caras são bacanas demais E vão dar uma opinião sincera Sobre o melhor automóvel Que vai servir aí pra você Então conheça lá Inscreva-se também no meu outro canal O canal Leo Tia Dá aquela força Lá estamos com 10 mil inscritos Os links vão ficar no final E comenta aí Qual destes carros você mais gosta Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho